Cenas de destruição, quartos revirados e muita bagunça deixada por dois menores de idade que mantiveram nessa casa uma família refém. Uma das vítimas ainda está em desespero. Hoje é o primeiro dia que eu cheguei depois do que aconteceu. Chegar aqui, a primeira coisa que eu lembro é da cidade que ele fez. Ele matou meu esposo, meu cunhado e também eu, Deus que não deixou eles fazerem nada comigo. Sabe, foi... Eu não desejo isso para ninguém, foi uma cena de terror. Acabou com meu esposo, sabe? Meu esposo é idoso, tem problema de coração, sabe? Foi uma coisa horrível. Segundo a polícia, dois menores de 13 e 14 anos resolveram furtar cavalos nessa propriedade rural. Convidou o outro comparsa dele e resolveram fazer, achando que não tinha ninguém na casa, fazer o furto. Em princípio era um furto. As três vítimas da mesma família jantavam dentro de casa quando a dupla entrou na chácara. Eles se esconderam no quarto de uma das vítimas que tem a entrada pela área. Quando o idoso, que tem deficiência auditiva, apareceu, os menores agiram. No momento que esse morador acabou de fazer a sua refeição, que dirigiu-se aos seus aposentos, chegou lá e ele já foi surpreendido por eles. Já foi surpreendido, já foi com pancadas e já foi também, já foi atingido por uma faca. Ele deu aquele grito de horror, de terror e a gente veio, pegou um cabo de rodo e bateu neles. E aí enrolou, o cabo de rodo enrolou na roupa que estava no arame. Aí eles vêm riba de mim. A hora que um deles veio riba de mim, para me dar uma facada no meu pescoço, aí eu grudei na mão dele e pedi, pelo amor de Deus, para ele não fazer aquilo. Aí ele me largou e foi riba do meu esposo, que o meu esposo veio para me apudir. Aí ele foi riba do meu esposo e deu sete facadas neles. Os dois, juntou os dois e deu sete facadas neles, dentro da cozinha. O irmão e o marido dessa mulher foram atingidos com vários golpes de faca. Feridos, eles foram mantidos dentro de casa, por horas. Ele trancou eu primeiro no meu quarto e foi no outro quarto e meu esposo sangrando. Aí na hora que o meu esposo estava sangrando, que ele viu que o quarto da minha filha que morava comigo, não tinha mais nada, só tinha um guarda-roupa. Aí eles me pôs no outro quarto, mas o meu esposo que já estava machucado demais, e o meu esposo ficou sentado e aí eles entrou para o meu quarto, derrubou tudo. Vocês podem entrar lá dentro e ver, derrubou tudo e só ameaçando. E trancou o meu cunhado, que é mudo, dentro do banheiro. Depois de três horas e meia de terror, os dois menores saíram aqui da casa e trancaram a porta. Mas antes de fugirem, eles ainda pegaram as roupas das vítimas, roupas que estavam aqui no varal. Duas camisetas, duas bermudas e deixaram para trás os objetos deles. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital. A polícia conseguiu apreender o menor de 14 anos pouco tempo depois. O outro adolescente de 13 anos está foragido. Nesse vídeo, o adolescente apreendido confessa o crime. Deu um mato-leão nele que a facada entrou como refém. Aí foi a senhora esposa do dono da casa, chegou com o cabo de ouro e ficou dando cavalo de ouro em mim. Fiquei assustado, peguei três facadas nele. Eu quero que a justiça seja feita, sabe? Porque o que eles fez comigo, eles podem fazer com outras pessoas, com outras famílias, sabe? Por nada, porque eles acharam que a gente tinha dinheiro, a gente não tem dinheiro. Os adolescentes não levaram os cavalos, mas deixaram para trás traumas na família inteira. Eu não quero mais voltar para cá, porque para mim acabou aqui. Aqui era a minha casa, agora acabou. Acabou tudo. Acabou com as minhas coisas, sabe? Estragou meus peitos, meus sonhos, acabou. Acabou!